Como é que você gostou do vídeo? Comentário? Se você quer criticar a sua sugestão, inscreva-se no botão de notificação para receber a informação de você. O Conselho-Ministro aprovou a alteração da rua com o Decreto-Lei Número Sanulo-Ressinrito para a Rijon-Rua-Ruanulo e a quarta semana pode criar suplemento remuneratório para o funcionário agente no Trabalhador-Administração Pública Sira e para a Rijon-Rua-Atividade Profissional no Serviço EOEM ou para a Prevenção da Covid-Sanulo-Ressinrito e Timor-Leste. E a alteração é lista a categoria Trabalhador-Beneficiário Sira se deve falar com o Trabalhador Sira e para a Rijon-Rua-Atividade e a condição direita com a exposição do vírus SARS-CoV-2. O governo define o valor de suplemento remuneratório no NBSE financia Rússi fundo Covid-Sanulo-Ressincia ou variação dólar americano Lima Toro Anulo-Ressin Lima cada loron tuir grau risco no NB a gente no Trabalhador-Linha-Frente Sira a Soro e a Terreno. O Conselho-Ministro Mons aprova a alteração da rua o decreto lei número 17 para 2020 2020 loron 30 fulano abril NB cria suplemento remuneratório para funcionário agente no Trabalhador-Administração Pública Nian o decreto lei NB-Maka e o decreto lei NB-Maka o Ministério das Finanças prepara antes e o decreto lei foi unida mas agora a aprovação a alteração do decreto lei NB-Maka vigente NB-Maka aprova o dachuluc loron 30 fulano abril 2020 depois altera dia 2 de setembro primeira vez alteração primeira vez dia 2 de setembro 2020 e agora segunda alteração proposta segunda alteração para o direito para o beneficiário será e agora regula o período de atribuição para o direito do hirac também o direito será o beneficiário será adquirir o hirac será prestar serviço à administração pública e ao esforço ato luta contra a pandemia a pandemia NB-Maka não é o contexto em risco NB-Maka se enfrenta o hiralao exercer a infunção e a proposta de alteração em Dene define o período de validade de 30 de abril no prolonga 31 de dezembro 2021 agora quando a atribuição detalhada será depois o decreto não é retorna ou parte do Ministério das Finanças não é serviço muito com a linha ministerial será bem regula de atribuição será agora o decreto não é o beneficiário será o sistema é bem retém tanto o beneficiário do rumo e o entendimento do LOS é o sistema que é direito para esse serviço então é o suplemento remuneratório ajuda para o remuneratório também será o contexto específico apresenta risco para o ser na família exercer a função ato ajuda ou ato apoio e a situação pandêmica também alteração hirak prevê e a diploma produz efeito a rú 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 e a vigor rú 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 Intervenção Legislativa FOM Leopoldina de Carvalho Ferdi Soares de Emen